Acontecendo, esses casamentos já foram realizados em outras gestões e aí a gente começou de novo a fazer. Aqui são 10 casais que estão sendo contemplados com esse casamento. Esse casamento é feito junto com o cartório do segundo ofício, que é o senhor Elito, né? E junto aí com as famílias carentes do Itiquira. São pessoas de baixa renda, onde a gente recolheu todos os documentos, fez todo o processo e ele só veio executar o casamento aqui hoje. E esse casamento vai ser realizado lá também em Ouro Branco, com 10 famílias, onde já está tendo a seleção, sabe? As pessoas procuram a Secretaria de Assistência Social, a Fernanda que faz o processo, é onde faz todos os documentos, todos os trâmites para estar fazendo e realizando esses casamentos. E foi preparada toda uma cerimônia especial para os casais? Sim, a equipe da Secretaria de Assistência Social do Eudiceiro estão aí fazendo, arrumando um ambiente, vai ter uma janta, um bolo, né? Então, para quê? Para incentivar todos os casais que quiserem casar, que estejam, que querem procurar nós, nós estamos lá para realizar. Esse ano não vai ter mais, talvez só ano que vem, porque assim, é demorado, um pouquinho demorado, mas a gente está aí para trabalhar em prol da sociedade. E eu quero aqui, neste momento, agradecer, agradecer a minha equipe, o prefeito, o gestor, que nunca deixou de apoiar, sempre dando força, apoiando a família brasileira e de criança, né? Então, a gente tem muito o que agradecer o nosso gestor, o Humberto. Sem nenhum custo para a população? Sem nenhum custo. Tudo custeado pela Secretaria, pelo gestor, pela Prefeitura Municipal. São parceria, o cartório também foi parceria nossa. Então, a gente só tem que agradecer. E quem só ganha, são o pessoal de Itiquira. São as famílias itiquirenses. A gente só vem para somar. Essa gestão visa muito a família. Então, a gente tem muito o que agradecer o prefeito. Em primeiro lugar, a união estável, né? Que Deus aprova o casamento a partir da hora que a gente casa, né? E o amor que a gente sente um pelo outro também, que é grande, né? E só tem, cada dia que passa, a crescer mais. É um momento único? Sim, único, né? Único e especial, né? Eu acho que é o sonho de toda mulher casar, né? E o primeiro passo a gente deu, que é o cartório, e o segundo, a igreja, né? Esse vai ser o nosso próximo passo, né? E eu agradeço também a prefeitura que fez esse casamento, né? Que até o momento, então, a gente não tinha a condição de estar pagando, né? E eles nos deram essa oportunidade. E eu agradeço muito a eles, né? A colaboração de todos. E agora é viver e feliz para sempre. Sim, feliz para sempre. Agora acho que só faltou uma coisa. O beijo. Beijo, Celeste.